Fala, aprovados e aprovadas do meu Brasil! Está sofrendo para aprender matemática para o concurso da PM São Paulo? Então, esse vídeo é pra você! Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, pessoal, correção do Kiss. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Sensacional! Vamos à nossa correção do Kiss. Mas antes disso, pessoal, vamos trocar uma ideia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Porque, Titi, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos à transição aqui. E agora, pessoal, caneta e papel na mão. E vamos à correção do Kiss. Qual é o assunto, Marcão? Porcentagem. Tá aí, ó. Voltado para PM São Paulo. Vamos juntos nessa. Olha aí, pessoal. Tá aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Insta. Muito fácil. Arroba, marcando o PP. E agora, pessoal, bola rolando. Caneta e papel na mão e simbora. Questãozinha de porcentagem. Do número total de funcionários de uma empresa, 25% pertence ao setor da tecnologia da informação, TI. Sabe-se que 10% do número de funcionários do setor de TI e 5% do número de funcionários restantes, ou seja, que não trabalham em TI, ocupam 10 cargos de diretoria da empresa. Vamos lá. Qual é a pergunta? O número de funcionários dessa empresa que não trabalham no setor de tecnologia da informação. Pessoal, falou em porcentagem, falou em regra de 3. Em algum momento, isso vai acontecer. Então, vem aqui com o titio. Vamos lá. Tudo lindo. Primeira coisa é a organização. Vamos lá. Qual é o percentual de funcionários que trabalham com TI? Ele fala lá na questão. 25%. Então, pessoal, é uma continha bem simples. TI. Se 25% trabalham com TI, já coloca aí no bate-papo, putinho Marcão, quantos não trabalham na área de TI? Pô, Marcão, se 25% é uma conta bem simples. Olha o inimigo agindo aqui. Se 25% trabalham, 75% não trabalham. Simples assim. Pô, 100% é só fazer a continha básica. 100 menos 25. Quanto é que dá 100 menos 25? 75. Então, 75% não trabalham na área de TI. Tudo lindo. Aí, vamos lá. Ele fala o seguinte pra gente. Aí vem a interpretação. 10% dos que trabalham com TI. Então, vamos lá. 10% dos que trabalham com TI. Vamos lá. 10%. Então, 10% de quanto? De 25. D da dor, multiplicou. Então, esse D representa a multiplicação. Então, vai ficar 10% de 25. Método MPP. Multiplica tudo e volta duas casas. Simples assim. 10 vezes 25. Vai dar 250. Só que você tem que voltar duas casas. Voltando duas casas, vai dar 2,5%. Só que esse macete, pessoal, deixa eu voltar aqui, pra gente trocar uma ideia. Tudo lindo. Você tá emocionado. Vamos lá. Pra você aplicar esse macete, ele só pode ser aplicado de 2 em 2. Legal? Então, se você tem 3% e você faz 2, o resultado você pega e faz com o outro. Você só pode fazer esse macete de 2 em 2. Qual é o macete? Multiplica tudo e volta duas casas. Simples assim. São anos de sofrimento e eu sei que você não acredita. Mas é simples. Vamos lá. Mesma coisa aqui. Aí ele fala. ser 5% dos funcionários restantes. Ou seja, dos que não trabalham com TI. Ou seja, 5% de quanto? 5% de 75. Exatamente o que eu vou fazer aqui. O inimigo agindo. Agora eu vou pegar 5%. Só que 5% de quanto? De 75. Sem medo. Multiplica tudo e volta duas casas. É isso aí. Então, vai ficar como ali a continha. 5 vezes 75. Vai dar 375. Voltando duas casas. vai dar 3,75. Então, essa galera aqui corresponde a 10 cargos de diretoria. Ou seja, a 10 pessoas. Aí acabou, pessoal. Sacola. Somando ali, 2,50 mais 3,75. Faz a continha aí para o Tim Marcão. Quanto dá essa soma aí? 2,50 mais 3,75. Vai dar 6,25. Acabou. Então, 6,25 equivale a quanto? A 10. E 75% vai estar para quanto? Para X. Por que 75%? Porque ele está pedindo o número de funcionários dessa empresa que não trabalham no setor de TI. Então, isso daí corresponde a 75%. Porcentagem regra de 3 cruza. Não troque ideia. Então, vai ficar ali. 6,25X é igual a 75 vezes 10. Vai dar quanto? 750. X vai ser igual a 750 dividido por 6,25. vírgula embaixo zero em cima. Vírgula embaixo e zero em cima. Então, se eu tenho duas casas decimais aqui embaixo, para tirar a vírgula basta eu acrescentar dois zeros em cima. Vírgula embaixo e zero em cima. Então, aqui, eu tiro a vírgula e acrescento dois zeros ali em cima. Fazendo aí a continha, dá uma alegria para o tio Marcos. Qual é o valor dessa continha aí, pessoal? vai dar 120. Aí, você vai olhar ali as opções. Deixa eu até ver se cortou aqui. Deixa eu dar uma olhada ali para ver se cortou. Aqui, no meu retorno, não cortou nada. olhando lá as opções, pessoal, qual seria o nosso gabarito? Vamos lá marcar o V da vitória? gabarito. O gabarito seria a letra A, D, aprovado no concurso da PM São Paulo. Deixa eu voltar aqui, pessoal. com certeza essa questão foi bem legal. Então, pessoal, se você chegou até aqui, parabéns, comemore, mais um quiz aí para a conta. Esse quiz foi voltado para o concurso da PM São Paulo, Banca Unesp. se você está se preparando para esse concurso. Clica aqui embaixo, deixamos aqui para você o link do curso, é só você clicar, dá uma olhadinha no nosso curso, assista uma aula gratuita que colocamos lá, tem também a maratona da PM São Paulo, está tudo aqui, gratuito, a maratona da PM São Paulo, enfim, tudo para você degustar gratuitamente. E, se você quer maiores informações sobre outro curso, entre em contato com a gente através da nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, ou através das nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Marcão, quero estudar com vocês para a PM São Paulo. Está aqui, o link do curso, está tudo aqui. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço.